Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estás vendo mais um vídeo aqui E nesse vídeo eu quero estar ensinando como vocês podem estar ativando ou desativando o desbloqueio OEM Eu vou ensinar como vocês podem estar fazendo o processo de ativando ou desativando ele aqui no seu dispositivo É bem simples, eu vou estar mostrando passo a passo aqui nesse vídeo para vocês, então vamos lá Primeiramente a gente vai estar acessando aqui as nossas configurações para continuar fazendo esse processo Se são configurações, você pode estar descendo aqui e procurando por sistema, certo? Fica aqui, a última opçãozinha, você clicou em sistema Clicou em sistema, vai abrir algumas áreas aqui, incluindo a opção do desenvolvedor Eu indico que você... eu espero que você já tenha ativado a opção do desenvolvedor Caso você não tenha ativado, tem um vídeo aqui no canal que eu mostro passo a passo bem direitinho De como vocês podem estar ativando o modo desenvolvedor Mas eu vou mostrar para vocês aqui rapidinho de como vocês podem estar ativando aqui, certo? Vou só pegar aqui para tampar Você vai clicar aqui em sobre o telefone Clicou em sobre o telefone, vai aparecer todas as informações Você vai estar descendo e procurando pela opção de número de compilação Número de compilação, você vai clicar várias vezes até aparecer aqui embaixo que você é um desenvolvedor Não é necessário, o modo desenvolvedor já está ativado Apareceu que você é um desenvolvedor, você pode estar saindo Que vai estar aparecendo aí as opções do desenvolvedor para vocês Certo? Então vamos continuar com o processo Após aparecer essa opção do desenvolvedor, você vai estar clicando nela E já vai estar ativando aqui, ó Desbloqueou o OEM, logo no comecinho aqui você vai estar encontrando, certo? Aí tem aqui, ó, permitir que o bootload seja desbloqueado Você vai estar permitindo Vai aparecer aqui um aviso Os recursos de proteção do dispositivo não funcionarão neste dispositivo Enquanto esta configuração estiver desativada Você clica em ativar e vai ter ativado aí Caso você desative, vou clicar aqui para estar desativando Ele pede para você reiniciar o seu telefone para os recursos de proteção do aparelho Então toda vez que você for desativar essa função Você tem que estar aí, é... Reiniciando seu aparelho aí para não causar nenhum problema no requisito de proteção dele, certo? No caso eu vou deixar ativado mesmo, ao invés de cada um Por exemplo, se você desativou aqui, ó Aí pede para você estar reiniciando o telefone Aí você vai segurar aqui, no botão Power E vai estar clicando aqui em reiniciar aí E vai estar reiniciando o seu dispositivo, certo? Você tem que estar fazendo esse processo Mas você pode estar mantendo ativado caso... Pronto, mantendo ativado não pede para você estar reiniciando Mas caso você for desativar, você tem que estar reiniciando aí o seu dispositivo Para estar... É... para não estar causando problemas aí no seu aparelho Mas o vídeo é basicamente isso Eu vou deixando ele por aqui Não esquece de estar deixando aquele like para dar um vídeo para a gente aqui no canal Até o próximo vídeo Obrigado por assistir até aqui Valeu, fui!